Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje o pessoal vou dar um tutorial de foto própria em um minuto de forma fácil e prática e se você tiver dificuldade em ver o vídeo, diminua a velocidade aí no YouTube tem essa opção. Bom, chegando aqui no CiaArt, o link pra essa ferramenta vai ter na descrição do vídeo, você pode escolher uma das imagens que você gostar. Neste caso eu escolhi essa aqui, tem ainda mais opções de imagens parecidas, você vai clicar então sobre ela, depois em Remix e aí você vai no cantinho direito ali e envia a sua imagem pra ela gerar a solicitação. Enquanto ele já era ali, eu vou mostrar uma imagem que eu já havia feito, que é essa aqui do Elon Musk com o meu rosto e no caso você pode fazer com qualquer outra foto. A nossa foto aqui já ficou pronta e agora você vai clicar com o direito, copiar o endereço da imagem e aí você vai aqui no painel esquerdo em substituir face. Você vai clicar sobre ele, aqui tem a opção de ou apilar a imagem ou colocar o link, eu vou colar o link que eu havia clonado, a imagem vai aparecer aqui no meio, ali no lado direito você pode subir a sua imagem de foto própria Eu vou colocar uma foto com o meu rosto e enviar. Depois disso é só esperar ele fazer o procedimento e a imagem com o seu rosto vai ficar pronta. Aqui eu tenho a comparação então da foto pronta com o meu rosto e a minha foto própria. Se você quiser salvar a sua imagem é só clicar no botão direito, salvar a imagem ou no celular você segura pressionado sobre a imagem e salva ela direto no seu aparelho ou no seu computador.